Que livros ler sobre Mozart? Se você quiser um panorama bem completo da vida e da obra do Mozart, eu indico esse compêndio da Jorge Zahar. Ele é bastante completo e ele é todo seccionado. Então, tem uma parte que trata dos contemporâneos de Mozart, tem outra que trata da condição do músico naquele tempo, das relações interpessoais, da receptividade da obra de Mozart naquela época, da interpretação de Mozart, como era e como ficou depois. Enfim, é um livro bem completo sobre todos os aspectos da vida e da obra de Mozart. Se você quiser entrar na intimidade de Mozart, aí você tem que recorrer às cartas de Mozart, sobretudo aquelas trocadas com sua irmã e com seu pai, revelam bastante a respeito do gênio, de como ele pensava a música, mas também como ele pensava a sua vida. Não podemos deixar de fora um livro genial. A obra mais significativa de Mozart é a ópera Dom Giovanni. E o Saramago faz uma reflexão bastante aprofundada e ácida a respeito desse personagem, que era um conquistador barato. E aqui no livro ele dá soluções diferentes àquelas que o libretista Lorenzo da Ponte e o Mozart na sua ópera dão à história. E, por fim, eu acho que é um dos livros mais interessantes e mais importantes a respeito de Mozart, do grande sociólogo, grande Norbert Elias, A Sociologia de um Gênio, um livro magistral que reflete sobre as condições do gênio no seu tempo, um livro imperdível. Então, esses são os livros que, se você tiver que ler sobre Mozart, eu indicaria para você procurar por eles. você vai falar nessa aí.